O importante para nós hoje na comissão é que a gente vem discutindo esse entorno estratégico brasileiro. A partir da UNASUL e do MERCOSUL, a importância da gente estar num bloco firme e forte. E ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo o fortalecimento da área da defesa nacional, tendo em vista que o Brasil hoje está participando de debates importantes internacionais, sendo chamado para cumprir missões de paz pelo mundo, sendo chamado para articular e ajudar, inclusive num processo de paz em alguns países. Então, à medida em que a gente está se destacando internacionalmente, inclusive a partir da economia, nós também precisamos nos destacar na área da defesa. Por isso, a comissão pautou a importância dos projetos nacionais e estratégicos de defesa, inclusive no seminário que nós fizemos, nós lançamos a proposta do Fundo Soberano da Defesa. Nós precisamos que esses projetos, primeiro, não podem e não devem ser contingenciados. Estamos defendendo que os projetos na área da defesa sejam projetos incluídos no PAC, para que ele ande e tenha recursos para isso. E também, por último, nós estamos defendendo um Fundo Soberano da Defesa, que é dinheiro permanente para financiar a defesa nacional. Eu não tenho dúvida de que essa importância que o Brasil está tendo internacionalmente, ele só se mantém se a gente acompanhar também com a importância que pode ter a nossa defesa. Nós sempre fomos um país de paz, está no nosso DNA a paz, mas nós não somos e não queremos ser um país em defesa. Por isso que a comissão priorizou essa questão. Legenda Adriana Zanotto